Ora, o Ministro da Educação não coloca objeções à greve dos professores, mas reforçou a disponibilidade do Governo em negociar, mas os sindicatos terão que rever os valores que pedem de aumento, porque, como disse Amadeu Cruz, a reivindicação salarial dos sindicatos é incomportável para o Tesouro do Estado. A greve é um direito dos cidadãos, nós respeitamos o direito da greve, nós não temos objeções ao exercício da direita dos que queiram fazer greves, contudo, estamos num espaço de diálogo, de abertura, nós manifestamos a todos os sindicatos, em conjunto, a nossa disponibilidade para continuarmos este diálogo, para chegarmos a um entendimento. A proposta inicial dos sindicatos, do aumento salarial para 107 mil escudos, é uma proposta que significa 36% do aumento salarial. E o Governo tem dito que sim, nós estamos disponíveis para trabalhar o aumento salarial, mas que o impacto de um aumento desta amplitude não é comportável no contexto do exercício orçamental. Mas estamos disponíveis para trabalhar com todos os sindicatos, recebemos hoje o SINDEP, já falámos com o CIPROFIS, mas estamos disponíveis igualmente para dialogar com o SINDEPROFIS para chegarmos a um entendimento, porque o interesse maior do Governo e o interesse maior do Ministro da Educação é a estabilidade do sistema educativo e ter os professores motivados a trabalhar, a exercer a sua atividade. E, portanto, nós trabalharemos com todos os sindicatos e com os professores na procura das melhores soluções para a valorização das carreiras dos professores, para que tenham um melhor salário, para que tenham, de facto, condições para o exercício da sua função com dignidade e com tranquilidade.